Voltamos a apresentar Bandeirada Volta com o terceiro bloco do nosso programa Não vou nem perder tempo, eu já vou mandar abraço pro pessoal Já tá tocando a musiquinha aí, que eu quero Eu quero começar primeiro mandando pra dois Eles não tem nome, é por favor, eu quero saber o nome de vocês, tá? O Textudo Espinhento e Tripa Seca Liberal Que são duas pessoas que comentam em todos os vídeos do Bandeirada Então eu tinha que mandar abraço pra eles com certeza E eles não postam só de zoeira não, tá? Eles fazem perguntas muito caprichadas Aí eu me segurei pra não falar um certo nome aqui no ar Mas deixa quieto Manda abraço pro Reinaldo Pinheiro Manda abraço pro pessoal do Epricks News Eu participei semana passada do podcast deles Renata, Donai e Arthur, um grande abraço pra vocês Manda abraço pro Sérgio Lago Manda abraço pra minha amiga Carol e a Nelly Que agora tá contratada fixa lá na Plim Plim E ela merece Mandar por tabela Eu vou citar três nomes Alexandre Furtado, Leandro Vaz e Valéria Chagas Que são os apresentadores dos programas Aqui da Record Litoral Onde é o trabalho Mas vai pra todos os apresentadores Por causa desse período eleitoral Porque ter que aguentar representante de partido político É pior do que um grão de areia dentro do preservativo Como é que é o negócio? Aguentar representante de partido político Torrando a paciência Ah não, mas o estúdio tem que ficar desse jeito Ah não, mas você tá beneficiando outro candidato Porque o estúdio tem que ficar de outro jeito Ah, ele tá um passo atrás, tem que ficar um passo à frente Meu, os caras implicam com tudo Haja paciência pra esse povo Representante de partido político é mais inconveniente que grão de areia dentro do preservativo Ah tá, essa parte que eu não tinha entendido Aproveita o empalho e manda seus abraços, Eric Ah, os meus são os de sempre, né Além da... Agora mudou, né Não é mais de 52 Agora é a bruxinha do 460 Continua no mesmo bairro? Oi? Sim, mesmo bairro Mesmo bairro, são 600 metros de distância E assim, morreu o meme, né Sim Não, porque ela não mora mais de frente que o cemitério É verdade O meme era esse Era o fato dela morar de frente pro cemitério Aí... Agora fica longe pra arrastar teu corpo É verdade Antes era só dar um empurrãozinho e jogar do outro lado do muro Agora tem que puxar o corpo Tem que sair a 300 longos metros Sai arrastando no asfalto agora É, mas tem uma ladeirinha, então já ajuda Ai, ai Tá rolando Pessoal do Super Live Aquele abraço pra vocês também Sempre Abraço pro Carlos Fonseca Carlos Fonseca Aliás, abraço pro pessoal do Samba Rio Que eu não sei como ainda existe o grupo Porque só tem troll ali, né Mas deixa quieto Eu ia mandar abraço pra duas pessoas que estão me devendo Mas não vou mandar agora, não Deixa quieto Qualquer dia eu abro uma sessão pra falar de todo mundo que me deve Ah, no mínimo alguém vai fazer Momento SPC do Bandeirada Ah, depois que o Bola falou na entrevista lá com o Gentili Que se começava a fazer isso no pânico e dava certo Vamos cobrar Uma hora dá certo Carlos, tua vez Bom, não posso começar Se não for com os meus meninos favoritos Dona Silvana e Dona Lise Aquele beijo e abraço especial Dona Beth, seu Cláudio também Minha mãe, meu pai Drás Saudades de vocês Qualquer hora a gente se vê Nesse momento de pandemia Cada um na sua humilde resida Danilo Borba Aquele grande abraço também Amigo de longuíssima data A todos vocês que nos ouvem Seja na linha amarela Seja na ponte Rio Niterói Marginal Rio de ET Travessia Santos Guarujá John Boydum Lobby aqui em Campinas Da Anguera Fila do Banco Onde quer que vocês estejam Nos ouviram Aquele grande abraço E muito obrigado Ouvindo a Travessia Santos Guarujá Acho que eles ouvem Todos os programas estão postados Olha a maldade Olha Que isso, sujeito Eu conheço a Travessia Santos Guarujá Eu sei do que eu tô falando Dessa dos infernos Bom Pô, vamos falar de um tipo de condicionamento Que a gente gosta Aliás, antes de prosseguir Rodrigo Não tava na pauta Mas eu acho que a gente precisa mencionar A gente esqueceu de botar rapidamente Acho que caberia música de Não sei se cabe música de denúncia ainda Mas é rápido É rapidinho É muito rapidinho Pode caber Né Quer dizer Eu espero que não seja música de denúncia Mas cabe Porque depois do episódio Com a Dorna Rolou uma notícia De que O mesmo grupo Que teria dado calote na Dorna Rolou não Foi confirmado Confirmaram Que deu calote É isso que eu entendo Como é que um grupo Que dá um calote na Dorna Me aparece Divulgando na mídia Que comprou Os direitos de premissão Na Fórmula 1 Explica para este autista Como se eu fosse uma criança De 6 anos de idade Como isso é possível Obrigado Eu acho que isso só pode ser Trollagem do Chase Carey Já que ele vai sair do grupo Né Eu posso falar uma coisa Sobre isso Tem dedo de um senhor Octogenário Que mora aqui Pelas bandas de Campinas Mas exatamente em Amparo Sei não, hein Me cheira dedo de Bernie nisso Ah não Eu acho que pode cheirar O dedo dele E a eleição Do Dominicali Para ser o novo chefão Da FIA Ah é, porque Sem contar Até alguns anos atrás Era a turma da Brabham Entrou o Bigodon Agora é a turma da Ferrari Que comanda a Fórmula 1 É, deixa É isso mesmo Não, mas não indo parar Na mão do Bernie Ecclson De novo Está ótimo Eu falei isso Cair na mão do Bernie Ecclson Planta censura de novo O Bernie Ecclson Nos anos 80 Era um cara de boa Ok Que terminou Como terminou Exato Você sabe aquele cara Que é aquele cara Que ele manda a camiseta Escrito No meu tempo Sim Pois é Pois é Ele não evoluiu Como ser humano Ele não soube Se adaptar As mudanças Do mundo Você já imaginou Hoje a Fórmula 1 Sem as redes sociais Sem o canal no YouTube Pois é Na época dele era assim Já se pensa pra caramba Você já imaginou Hoje o Drive to Survive Sendo cancelado Porque o Bernie Ecclson Não quer Não, não cabe Não, daqui a pouco Quem vai querer cancelar O Drive to Survive É a Mercedes Que sempre que eles vão lá Filma a Mercedes Dá memes, né Verdade Eles estão ganhando É rios e dinheiro Eles estão lá ligando O dinheiro fala tudo No mundo Não, zoeiras Não, zoeiras à parte Não, eu sei Eu sei Mas Nada que os milhões Não resolvam Sim Agora É esperar Que eles não dêem calote Porque a questão Da moto GP Foi resolvida Porque a Disney Se meteu na jogada Pois é Aí beleza Compraram Transmissão Beleza Pra revender pra quem E outro O Galvão Falou Eu vou Dar um jeito De Comprar Os direitos De transmissão Aqui na Fórmula E na Fórmula O grandissíssimo Favor De mencionar O rapaz Que ninguém Deixa descansar Em paz Sim Pra preservar O legado Do Ayrton Estamos a Estamos a zero dias Sem deixar Ayrton Senna Descansar em paz O recorde É de zero dias Aguardemos E rezemos Aliás Pelo menos A Fórmula 1 TV Vem pro Brasil Eu não quero Nem saber Quanto vai custar Essa bagaça Vai custar Muito caro Vamos falar De coisa boa Não é a Iorguteira Nem a TechPix Bora Vamos lá Então Em South WeatherTech Em Mid-Ohio É sempre muito bom Quando tem Endurance É sempre muito bom Ver Claro que é muito A gente assiste De qualquer jeito Mesmo que quem Tivesse ganhando Fosse um piloto Do Zimbábue Mas é legal Ver piloto brasileiro Vencendo Ainda mais Sendo o Hélio Castro Neves Que já recebeu Seu aviso prévio Da equipe Penske Na No WeatherTech E tá liderando Parece que ele vai Ganhar o título Nesse ano Porque ele tá Subindo na classificação Venceu ele O Rick Taylor Na segunda posição Também tem Os Brazucas Felipe Nasser E Pipo Derani Ryan Brisco E Reng Van Dezande Chegaram em terceiro Rodrigo Dica Não fala muito alto não Porque O Hélio Quando tá liderando Periga morrer Na beira da praia Segura um pouco Dessa vez Não tem a ganância Pra atrapalhar Nossa Mas segura um pouco Vamos segurar um pouco Amiguinho Vamos segurar um pouco Porque o sonho Tá legal Não tem E mais Roger Penske Deve Pegou o caminhão Da Ben Jairis Deve ter mandado Uma remessa Um avião De Ben Jairis Pra Honda E deixado Um potinho No túmulo Do Soshiro Não duvido Cabe uma crítica Rápida só Porque cara Assim Saiu nessa semana Também Sobre isso A Acura Vai permanecer Na categoria Sim E detalhe Na equipe Que ninguém esperava Sim Foi postada Nós postamos Inclusive Que era uma das clientes Principais da Cadillac Da Cadillac A Wayne Taylor Flaga Cadillac Vai ser cliente Acura Nós postamos isso Nas redes sociais Do Bandeirada Queridos ouvintes Tá lá Junto com a Meierschank Que volta Pra mim Isso A volta da Meierschank O que é sensacional Por si só Tá Ah mas Então o programa Da Acura Vai rodar Na 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 GTD Não Eles vão manter Equipe Já estão conversando Com equipes Pra poder manter O O programa Na GT Daytona A principal Parece Que a Action Express Vai voltar A ter Dois carros Pode ser Que volte A ter Dois carros Porque Eles vão ser Os principais Da Cadillac A aguardar Veremos Essa história Vai ficar Muito boa Inclusive Acura Já tá pensando Em 2022 Ingressar Com o regulamento LMDH Pra Poder correr É um pedido É um pedido Das equipes Vamos Pra Pauleira Agora Vamos Vamos lá Então A gente Comenta de Fórmula 1 Dá sempre Um Né A maioria É o que atrai Mais no mundo Não tem como Né Mas O nosso Espírito Trolador Fica mais Aflorado Quando a gente Fala de Nasca Etapa De Las Vegas Pode trazer as latinhas De Monster Energy Porque o Kurt Busch Venceu E de Décimo Segundo Ele está Na semifinal Carlos O bom Filho De Las Vegas Venceu a prova Tirando Uma seca De 78 Corridas Colocando O irmão Dele Em muitos Maus Lençóis Maus Lençóis Ele já tá Nas maus Mas molas Do colchão Não tem nem Mais lençol Não Ele tá É o primeiro Fora da bola 9 pontos Abaixo São 9 pontos Mas O carro não anda O Caio Busch Não tá andando Esse ano É a Samanta A Samanta não tá Na pista Tá dando ruim Pra ele Exatamente Assim como Tá dando ruim E detalhe O Calvário Só vai aumentando Já são 26 Já são 30 Prova Sem vencer Exatamente Assim como Está dando ruim Também pro futuro Piloto da Chip Ganassi Na Fórmula Mundial Que Sofreu com problema Ah Peraí 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 Porque semana passada Você me privou disso Na Ganassi Não Peraí Não Peraí Não Na Ganassi Aonde que você falou Na Indy Você falou Fórmula Mundial Você falou Fórmula Mundial Rodrigo É Você falou Fórmula Mundial Foi anos 90 agora Tá fumando Tá fumando Tocanho Rodrigo Não Agora rapidinho Rapidinho Amiguinhos Apendice Cuidado com o Semana passada Eu fui privado disso Mas Só pra vocês se lembrarem Carlos 124 Contando Queridos ouvintes Se você não ouviu A culpa é do Carlos Que engoliu o microfone De novo Tá Eu vou repetir Vou repetir Isso Amiguinhos Apendice Agora sim 124 E contando Entendedores Entenderão Era só falar 124 Contando Quem não entender Pelo amor de Deus Eric Fala aí Ok O Kurt Busch Venceu É legal pra caramba Quando o Buxão Vence O Buxão tem Meio respeito Desde o dia Que ele tentou Fazer uns 1100 Mas como eu torci Mas como eu torci Pro Matt Benedetto Ganhar essa corrida Ah Com certeza E outra coisa Principalmente Quando você vê Ele Tentando Se firmar Com o carro Da Wood Brothers Que é tipo A Penske B Mas Cara Olha Palavra de Fordista Quando eu vi O Dort Liderando Liderando Com a estratégia Que ele fez Falei assim Cara Eu quero que ele Vença Eu quero Não Não quero Ele já foi campeão Assim como o Caio E tem morador Em Las Vegas Ah Tem né Não Eu sei Porque parece Mônaco Você fala de Mônaco Ah Mas tem morador Em Mônaco Ah E tem Nascido Em Mônaco Por exemplo Leclerc É monegasco Exatamente Eu ia falar Outro piloto Mas deixa eu ficar quieto Melhor nem falar Porque palavra feia No programa Não dá certo Não O pior O primário E eu achando Que o Remini ia varrer Fedex Entregou rapidinho Boa entregada Parabéns Ainda conseguiu Ficar em terceiro Mas tá quase Na semifinal Nem ele e Harvey Que só ficam Fora da final Se quiser Ele e Harvey Que se largarem Em Taladega Acabou Já garantem Vaga pra semi Sim É largar Em Taladega E eles já estão Na semifinal Como é que ia ser São 40 São 60 São 60 pontos Em jogo Corrida Não é isso Por aí É isso mesmo São 40 pontos Porque são 40 Na vitória 10 de vitória 10 de 10 de Segumentos Na cada estágio 10 dos Dois estágios Iniciais É isso mesmo Quer dizer O Harvey O Harvey Já tá com Só tem uma ideia O Harvey Já passa Acima disso Ele tá com 61 pontos Acima da linha de corte É bem assim Quase Vamos colocar Se os dois terminarem A prova Já tá dentro É Sim Eles podem garantir Por pontos A classificação Já Praticamente E aí você vê O Caio Busch Fora por enquanto O Clint Boer O Clint Boer Esperado Mas O Clint Boer É Olha Clint Boer É rato De Taladega Não tire Ele da jogada Taladega Taladega É igual O Le Mans Indianápolis Ela escolhe Quem vai vencer Eu já vi Cada zebra Em Taladega Não E outra coisa As duas próximas Para Harvey Que barra Hamelin É a etapa De descarte Tipo Que der Deu Se eu tomar Uma panca No começo Da prova E terminar Em P37 P38 Beleza Ah não Eu acho que Lison é Coisa O Boyer Da vida Eu já vi Boyer Segurando Seguindo Seguindo Feito De Jeff Burton E ganhando Prova Ô Carlos O pior não é isso O pior é que Olha 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 Que Que vai ter Nas quartas Final Taladega E o Romont Xalote Eu ia falar isso O problema Não é Taladega É que Quem se der mal Em Taladega Quem se der mal Em Taladega Depois tem O Roval Em Charlotte Aí chora Então Aí é outra Pista É de andar Bem Em misto É outra Pista Que nem queira Que aquela Primeira curva Se pegar Nego Pra frear Cinco Querer fazer Aquela curva Não faz não Então Quem gosta De Roval É melhor garantir Agora Em 2019 Exatamente O Kezelowski Quase se lascou Naquela pista Fato Passou Passou ali Ele e o Caio Larson Passaram na Os dois já estavam raspando a parede pra fazer farofa Fato Eric Fala pra gente como é que tá a lista de classificação do Chase por hora Antes do Eric passar deixa eu só falar que o Chase Briscoe venceu na Xfinity E o Austin Hill venceu na Grand The Truck Sim E detalhe O Chase Briscoe fazendo história Igualando a Ingram e Sam Ard Que conseguiram oito vitórias na mesma temporada Igualando o recorde Deixar o Chase Briscoe Aguarde Vai ser legal essa decisão da Xfinity Eric Qual a explicação então dos playoffs O Chase Briscoe já passou Obviamente O Harvey Que tem Tá com 61 pontos Acima Da linha de corte Né Eles botam assim Eles botam a classificação Não botam um ponto Eles botam A diferença A diferença que eles botam Harvey 61 Heming 58 Kezelowski Olha a sacanagem Você vê O Harvey E o Heming Bem destacados E aí você vê Kezelowski com 16 pontos Acima da linha de corte São O Carlos Você que faz conta rápido 58 Menos 16 Dá 42 42 42 A diferença do Heming Por Kezelowski São 42 pontos Não duvide deles chegarem Charlotte Com O Harvey E o Heming Não perdendo Segunda e terceira Primeira e segunda Colocações Os pontos Independente de vencedor Não Enfim Aí vamos lá De Kezelowski Aí vem a sacanagem Kezelowski 16 Trues Júnior 15 Logano 11 Elliot 10 E Alex Bowman Na bolha Com 9 pontos Acima da linha de corte Aí você vê Caio Busch Menos 9 E aí tem Clint Bowyer Menos 20 Almirola Menos 27 E Austin Dillon Menos 32 Praticamente Rodrigo Praticamente Já temos 3 eliminados Dependendo do que acontecer Em taladega Não Pela lógica Bowyer Almirola E Dillon Só passa Se vencer Sim O Kyle Talvez Dillon só passa Se invocar O Dale Senior No carro Já aconteceu Oi? Mesa branca? Mesa branca Muito bom Vai ser bom Não duvido Não, mas o Dillon De vez em quando Incorpora umas Taladega É currar o Earnhardt E aquela coisa O Richard Childress Conhece bem Deve ter Ele vai puxar Algum acerto Lá Nos papéis De telemetria Tipo Ver se dá certo E de vez em quando Dá A gente sabe Que de vez em quando Dá Porque o Dillon Vê-se umas corridas Totalmente improváveis Ele não ganha Corrida comum Ele só ganha as tops Sabe piloto Só ganha corrida top É ele Ah, mas assim Ah, posso Carlos, eu posso Fazer agora Eu Dar um cutucão Em alguns Tipos de apêndices Ah, lá Demorou, cara Almirola Não é piloto Pronto Sinto o cheiro De bacon, hein Estragado, né Vencido Não vou Cansar Não vou Cansar de dizer Ele não é melhor Que a Danica Patrick Cara Só uma coisa aqui Da Children Só tem o O Dillon, né Sim Sim E O Outra pra gente Encerrar a Nasca Porque a gente tem que ir Pros personagens A gente não vai falar De BTCC Nem SuperTCC 2000 Tá a postagem Do Bandeirado Vocês vejam os resultados lá É A gente precisa falar Só que o Ross Chastain Foi confirmado Na Ganassi E o Bubba Wallace Confirmado Na nova equipe Do Danny Hamlin Com o Michael Jordan Isso Que não sabe ainda Se vai ter um ou dois carros Mas o Bubba Wallace Já está confirmado Crescem as chances De De repente O Eric Jones Continuar Porque o Christopher Bell É que vai ocupar o 20 E o Eric Jones Já estão Cotando O Como um dos prováveis pilotos Que podem correr no 48 A verificar Que a briga vai ser boa Pra essa vaga Na Hamlin Vamos pro próximo quadro Povo Bora Bora Vamos lá então A gente encerra a Nasca A gente tira a trilha Da Nasca Pra poder falar Dos personagens da história Os grandes nomes Do esporte ao motor Agora No quadro Personagens Da história Personagens Da história É com vocês Não O mais Lá vou eu de novo Fazer aquela piadinha Do Rádio Zona Estômica Eu sempre acho Que vai entrar O cara cantando A gente não pode Criar capaz Do YouTube bloquear Não Pera aí Vamos lá Eric Cebolinha Vamos lá Vamos lá Vamos aqui Pera aí Eric Cebolinha Você decidiu o piloto Carlos Carlos Sossega a Pepe Vamos lá Eric Cebolinha Vamos lá Meu Deus Queridos ouvintes Eu tô com medo Do que que vem aí Não Calma Calma Senta A gente O que acontece A gente teve que dar uma pesquisadora aqui E Mais uma vez A gente tem que Dar graças a Deus Porque o quadro mudou Porque não é mais Piloto da história Agora é personagens E a gente pode Estender O A gente pode estender Esse meme Para Para outros Outros tipos De pessoas Que Tenham feito Eu vou até Dicar o ventilador aqui Que tenham feito Parte Tenham feito Ou ainda fazem Parte da história Do esporte A motor O que acontece Essa semana Estamos ouvindo ainda Estamos ouvindo Beleza O personagem Dessa 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 semana Faz parte Da imprensa Esportiva É um jornalista É um jornalista BR Olha A gente pesquisou O cara A gente pesquisou Foi Foi Tenso O paixão Bem conhecido Entre a gente Nascido Aos 28 dias Do mês De setembro De 1983 Na cidade De Santos E Claro Vencedor Do 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 Apresentador No programa Que também Foi Bicampeão É o programa Mais premiado As web Rádio Do Brasil Né A gente Tinha Que fazer Esta Sacanagem Por que? Pra que não Tá pescando? O programa É gravado Na segunda Feira E hoje Que está gravando É 28 de setembro De 2020 Dia do aniversário Do Rodrigo Villela E claro Este que vos fala O Rodrigo deve estar Desesperado Já do que o lado Lá Aliás Eu queria até Dar uma gestão Diminuir A Se puder tirar Essa trilha Aí Pra gente Poder botar O áudio Que a gente Em produção Tira a trilha Aí A gente Fez uma Coletânea De Alguns Colegas Nossos Daqui Da Do Meio Né Eu espero Que dê certo Eu só vou dar o play E divirtam-se Começa agora Bandeirada Homenagem Aqui quem tá falando É Aline Pina Eu tô aqui pra desejar Um feliz aniversário Pro Rodrigo Villela Muita felicidade Saúde Sucesso Tudo de bom sempre Beijão Fala Rodrigo Beleza Parabéns Felicidades Aí Por esse dia Data muito importante Se desejo Hoje em dia Saúde É a primeira coisa Né Mas felicidade Aí Muitas corridas Muita coisa boa E é um dia É um dia muito importante Cara Aniversário Da minha sogra Também Sério Gente boa Parabéns pra você Rodrigão Tudo de bom mesmo E grande abraço Cara É isso aí Felicidade Então Aqui é Rodrigo Matar Falando Grande chará Rodrigo Villela Parabéns pra você Meu velho Felicidade Saúde Tudo de bom Feliz vida Mesmo nessa pandemia Sabe que tem alguém aqui Que te admira Pra caramba Valeu querido Forte abraço Tudo de bom aí Com mais um Bandeirada pra vocês Valeu Grande Rodrigo Villela Todo mundo fica velho Nessa vida Né Você fica velho Todo ano É um absurdo isso Meus parabéns Felicidade Muitos anos de vida E parabéns por esse Projeto maravilhoso Que você nos traz Semanalmente Com essa trupe de malucos Que é o programa Bandeirada Um forte abraço Do seu amigo Ricardo Bandeirada Rodrigo Villela Do Bandeirada Aqui é o Valesi Quem sabe Vamos estar completando Mais uma volta Nesse circuito Que a gente chama de vida Um feliz aniversário Pro senhor Muitas felicidades Saúde Corrida boa E que demore Pra caralho Até você ver A sua bandeirada final Um grande abraço Fala Rodrigo Villela Fala pessoal do Bandeirada Será daqui Tiago Raposo Do Café com Velocidade Passando Pra desejar Feliz aniversário Pro gordinho Mais gostoso Da podosfera Nacional Rodrigo Villela Compreendendo Mais uma Primavera Que seja um ano Que seja um ano repleto De realizações De sucesso E tudo mais Vamos pra cima Seguindo aí Firme e Fortes Com o Bandeirada Esse programa aí Que já está há tanto tempo Informando o pessoal Sobre as principais Categorias Do esporte É um abraço Um abraço Um beijão No coração Rodrigo Villela Fala galera do Bandeirada Aqui é a Bárbara Que você continue sendo Essa pessoa fantástica E esse profissional Exemplar Nesse Bandeirada Não só no Bandeirada Mas também Em todos os veículos Que você já passou Ou está passando Ou no futuro Irá passar Ok? Valeu Grande abraço Fala Rodrigo Cara parabéns Tudo de bom Muita paz Muita saúde Você continua sendo Esse cara incrível Que você foi Cara Tenho orgulho imenso De dizer que você É um dos meus grandes amigos Que fiz dentro desse mundo Dessa web Tamo junto Mais uma vez Parabéns Grande abraço Aqui de Guarulhos Aqui é Alex Bispo Tamo junto Meu querido Parabéns Muitos anos de vida Forte abraço Fala Rodrigo Villela Aqui quem fala É o Leandro Leite Eu vejo Feliz aniversário Muita saúde Muita paz E principalmente Muitas coxinhas E refrigerantes Um abraço Fala pessoal do Bandeirada Tudo bem? Eu sou o Wesley Neto Vim aqui falar Sobre um amigo muito especial Profissional excelente O Rodrigo Villela Cara que me ajudou muito Principalmente No início de carreira Ali nos meus 17 anos O cara que me recebeu Muito bem Na hoje Rádio Show do Esporte Me deu muitas dicas Me direcionou De várias formas Ali Fazer o rádio Sempre foi uma paixão E fazer com ele Era mais emocionante ainda Porque você sentia Que o cara gostava Que o cara entendia Do que estava fazendo Dava oportunidades Dava dicas E eu agradeço muito Rodrigo Principalmente por esse início Acho que é um cara Muito especial E com certeza Muitos outros profissionais Tiveram a sorte De aprender com ele Um abração Para você Rodrigo Obrigado por tudo Abração cara Fica com Deus Fala pessoal Do programa Bandeirada Aqui quem fala É Fabrício Fernandes Estou passando aqui Aproveitando essa data Especial Desejar parabéns Para o homem Da torcida Verde e amarela A voz marcante Da Rádio Show do Esporte Que está completando Mais uma primavera Meus parabéns Muita alegria Muita saúde Continue sempre sendo Essa pessoa do bem E a pessoa que leva O nosso nome A quatro cantos Do mundo Pela internet Tanto na Rádio Show do Esporte Quanto no programa Bandeirada Um abraço para vocês E uma data especial Para o nosso comandante Aquele abraço para todos Amigos do Bandeirada Muito boa noite É um prazer estar falando Com todos vocês Hoje é aniversário De uma das pessoas Mais importantes Que o jornalismo Me deu de presente Como amigo Como conselheiro Como coordenador Aprendi e aprendo Muito com ele Constantemente E sou muito grato Por tudo que ele fez Por mim e faz Só tenho a agradecer E desejar Ao Rodrigo Vilela Que esses 37 anos Sejam repletos De muita felicidade De muita prosperidade Que o caminho dele Seja sempre iluminado E que os orixás Os protejam sempre Que ele seja sempre Protegido Com a imagem Nossa Senhora Aparecida E que todos os guias Que protegem ele Um forte abraço Do Fábio Marcondes Para os Amigos do Bandeirada Amigos do Bandeirada Carlos Fonseca falando Estou aqui para falar Do aniversariante Da semana Rodrigo Vilela Grande apresentador Grande pessoa Grande caráter Um cara que sempre Procura nos ajudar Explorar o nosso melhor Dedicadíssimo No que faz O Bandeirada Está aí à prova Consolidado Com o melhor programa Sobre esporte a motor Na internet Reconhecido por isso Premiadíssimo Mas eu quero falar Do lado folião Do Rodrigo Quem conhece o Rodrigo? Apresentador do Bandeirada Entendedor do esporte a motor Como ele é Não tem a dimensão Do quanto ele é Apaixonado pelo carnaval Torcedor fervoroso Da mocidade Foi o criador Do carnaval show Programa que Eu apresento hoje Na rádio show do esporte E ele Algumas vezes Falou para mim o seguinte Quando o programa Era comigo Era só tocando samba Quando você entrou Virou um programa de verdade E foi o Rodrigo Que me colocou Na rádio show do esporte Lá em dezembro de 2016 Eu não escondo A minha gratidão Por ele Por ter apostado Naquele garoto E ter dado certo Rodrigo Nesse dia especial Do seu aniversário Quero te desejar Felicidade Saúde Muito mais sucesso Na sua caminhada Parabéns Pelo que você é E o principal E não menos importante Parabéns Por conseguir Me aguentar Esse tempo todo Porque toda hora Eu encho o saco Do Rodrigo Matizado Com ideia Maluca Mas sempre Para evoluir O carnaval show Quando a gente Está no ar junto Então é a sintonia Que ninguém segura Rodrigo Parabéns Por tudo Parabéns Pelo seu aniversário Parabéns Pelo que você é Gratidão Por tudo Que você me ajudou Até hoje E que essa Nossa parceria Seja ainda mais Duradoura Forte abraço Amigo Rapaz Rapaz Gostei Queridos ouvintes Achamos um novo editor Para o programa O Eric a partir de agora Começa a editar Não Só uma coisinha Só uma coisa Que eu quero falar também O pessoal falou também Eu também queria falar Sobre isso Porque Cara Para quem não sabe Eu estou no programa Bandeirado Desde que o vídeo Começou em 2013 Eu também Passo parte Da Da Show de esporte Às vezes eu falo Show de bola Mas enfim É Não Eu peguei essa época Sabe Eu participei Eu comecei a participar Dessas comissões É assim É uma coisa pequena Mas tipo A gente faz Porque a gente gosta de fazer E tipo É um cara que Está ali Incentivando a gente Fazendo Pô Eric Bora fazer bandeirada Bora Às vezes eu chego Num dia que eu tipo Não vi Desculpa ter que falar isso Eu não vi Absolutamente Nada A semana toda Muitas vezes eu cheguei Num programa assim E eu meio que tipo Dou meu jeito Para tentar Fazer o programa Tal Passar Beleza E aí eu rodeio Quando ele vê Que dá para salvar Eu falo assim Eric Quer apresentar o programa Por quê Porque o cara Ele sabe Que vai dar boa É o tipo Do cara Que ele vê Tipo Tipo assim Eric Apresenta o programa Vai dar boa Relaxa Porque assim Ele conhece a minha experiência Da época lá do Boteco E tal E tipo É Eric Eric Peraí Peraí Repete a frase Por favor Não é A experiência Do Boteco Tal Não Fala firme A minha experiência Como apresentador Do Mesa de Boteco Que foi um puta podcast Que acabou por besteira Sim Sim Mas tipo Rodrigo É Assim Eu também Tenho muita coisa Para agradecer É Pelas coisas Que eu consegui Por tua causa Também Aqui no Bandeirado E tudo mais É O fato Tipo O fato O fato Pessoal Integrar Um 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 autista Nutella No programa É Sensacional E Tem um pouco Do dedo Do Rodrigo Nisso O Carlos Também Deve Deve ter Alguma abobrinha Para falar Sobre isso Mas cara É A gente Tipo A gente Tem É tipo Eu Eu tenho Eu tenho Muito Eu tenho Muito Eu tenho Eu tenho Eu tenho Sacanagem Eu tenho Eu sou Eu fico feliz De ter conhecido Num cara Como você E olha Que eu Eu tenho Uma certa Aversão Por humanos Do sexo Mas tipo Ainda bem É sério Eu tenho Isso Mas assim É um É um O Rodrigo é um cara Que pô Ele tá É um dos poucos Caras que eu confio Para poder chegar E tocar Alguns projetos Que às vezes Eu gostaria de fazer Também participou Do protótipo Da Copiter Mundial Não pôde fazer Por Copiter de Agenda Mas tipo É um cara Que Me incentiva Bastante Para estar Toda segunda-feira Gravando Este programa E jogar Para vocês E tipo Se a gente Tem o Bandeirada Hoje É porque É porque Alguém Né Rodrigo Alguém Apesar de todos Esses memes Que a vida Vai deixando Para a gente Ainda não desiste E é o que eu falo Cara Eu sei Mesmo se tiver Só cinco pessoas Vendo São cinco pessoas Que estão influenciando E isso já É ótimo Já é o suficiente Para tu levar Lá para a tua Outra casa Vamos dizer assim Quando você Não vai embora Não vai embora não Não tem muito ainda Não tem chão ainda Mas assim É corintiano É corintiano É gordo É ceguista Tudo bem A gente releva É o que? Ceguista Ah tá Ceguista Entendeu Ele prefere Ele prefere A cega Do que ele entenda Mas tá de boa É corintiano É gordo É ceguista Mas a gente releva Entendeu Se você avaliar Que a empresa Do Grand Prix 3 Foi comprada Pela Atari Eu sou atarista Ah eu não sei Boa Bom Agora eu também Não tenho direito A fala aqui também Sim Cara O que dizer De você Sujeito Meu Dizer que Vamos colocar Por entre astas Eu quase Não fiz parte Do Bandeirada Porque no dia Que eu soube Que eu fui escolhido No dia seguinte Eu tomei Uma bela panca De carro Onde eu ganhei Cinco pontos Na cabeça E naquele ano Com aqueles cinco pontos O Palmeiras Não foi rebaixado Brincadeira Essa parte Isso lá no fim De 2015 E desde então Com parte Desse programa Sem contar Às vezes Quem se encontrou Frente a frente Só no automóvel Tomando uma boa Paulistana E dando risada Enquanto Naquele monte De gente Apinhado E sem contar Também que Cara Não tenho o que dizer O Rodrigo É um cara Gente boa pra caramba Que precisar Ele sabe Que pode contar Tanto comigo Como com o Eric E é o que o Eric Falou Em momentos Em que a gente Tá ruim Tá mal Meu Dá bom Tipo Mano Do outro lado É o Rodrigo Vamos fazer Vamos ajudar Tanto que Pra quem Pra quem não sabe Quando aconteceu Há quatro Quase quatro anos atrás O strike mais violento Da minha vida Tipo Foi na sexta No sábado Eu acabei enterrando Meu pai E domingo Teve a última prova Da Nascar E eu falei Meu Eu quero participar Se não fosse O Rodrigo O Eric Tipo Você tá louco Fica quieto Aí Assiste Fica quieto Mas a minha vontade Não deixar O Rodrigo Na mão Deixar o Eric Na mão E fazer parte Digam Meus parabéns Felicidades Obrigado E que Essa idade Seja x2 Se for x3 Vai ser uma coisa Muito louca Mas Que a corrida Seja longa Eu vou fazer o seguinte Até a cachorra Até a cachorra Com certeza Eu vou fazer o seguinte Eu vou chamar o intervalo Agora na volta Eu comento esse áudio Que eu gostei demais disso Mas não me considero O personagem da história Ainda não Tá gente Tem muito chão Pela frente Mas muito Ué Tu foi o melhor narrador Da job rádio Duas vezes seguidas Cara Com certeza Então pronto Mas deixa eu Chamar o intervalo Ótimo Se no último bloco Vai ficar muito pequenininho Vamos pro intervalo A gente já volta